A paz seja convosco. O surgimento da filosofia no mundo. A filosofia, como a conhecemos, surgiu na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. É considerada um marco fundamental na história do pensamento humano. Mas o que levou ao surgimento da filosofia? Desmistificação. Os filósofos gregos buscavam explicações racionais para os fenômenos naturais, desafiando as explicações mitológicas predominantes na época. Questão do ser. Perguntas como o que é a realidade? Qual a origem do universo? E qual o lugar do homem no mundo? Passaram a ser investigadas de forma sistemática. Raciocínio lógico. A filosofia introduziu a ideia de que a razão e a lógica poderiam ser usadas para compreender o mundo e a natureza humana. Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, dedicaram-se a investigar a natureza, FIS, buscando um princípio fundamental que explicasse a origem e a constituição de todas as coisas. Alguns nomes importantes dessa época são. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, propôs que a água era o princípio de todas as coisas. Anaximandro, acreditava que o princípio fundamental era o áperon, uma substância infinita e indeterminada. Pitágoras, fundador da escola pitagórica que associava números e harmonia à natureza do universo. A filosofia grega se desenvolveu ao longo dos séculos, com grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que abordaram temas como ética, política, metafísica e epistemologia. Por que a filosofia grega é tão importante? Legado duradouro. As questões levantadas pelos filósofos gregos continuam a ser debatidas até hoje. Fundamentos do pensamento ocidental. A filosofia grega influenciou profundamente o desenvolvimento da ciência, da religião, da política e da cultura ocidental. Base para outras áreas do conhecimento. A filosofia serve como um alicerce para disciplinas como a lógica, a ética, a estética e a metafísica. Em resumo, a filosofia surgiu na Grécia Antiga como uma busca por conhecimento e compreensão do mundo, utilizando a razão e a lógica como ferramentas. Seu legado é fundamental para o desenvolvimento do pensamento humano e continua a influenciar a sociedade contemporânea. A aurora da razão. O surgimento da filosofia na Grécia Antiga. O nascer do pensamento racional. A filosofia, essa inquietação milenar que impulsiona a humanidade a questionar a si mesma e ao mundo, encontra suas raízes na Grécia Antiga, mais precisamente no século VI antes de Cristo. É nesse período que a curiosidade humana, antes canalizada para mitos e crenças, encontra um novo caminho, a razão. A transição do mito para o logos. Antes da filosofia, os gregos explicavam os fenômenos naturais e os mistérios da existência através de mitos. Deuses e heróis eram as figuras centrais dessas narrativas, que buscavam dar sentido a um mundo ainda desconhecido. No entanto, a partir do século VI antes de Cristo, um novo tipo de pensamento começa a emergir, o pensamento filosófico. Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro e Pitágoras, buscaram explicar a realidade a partir da observação e da razão. Em vez de recorrer a deuses e forças sobrenaturais, eles investigaram a natureza, fis, buscando um princípio fundamental, um arqué, que explicasse a origem e a constituição de todas as coisas. As principais características da filosofia grega. Cosmologia, a preocupação em compreender a origem e a ordem do universo. Ontologia, a investigação sobre o ser, a natureza da realidade e a existência. Epistemologia, a busca por um conhecimento seguro e verdadeiro, questionando os limites da razão humana. Ética, a reflexão sobre a conduta humana, o bem e o mal, a justiça e a felicidade. Política, a análise das formas de governo e a busca por uma sociedade justa. Os grandes filósofos e suas contribuições. A filosofia grega alcançou seu ápice com Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, considerado o pai da filosofia, Sócrates desenvolveu um método de questionamento conhecido como maiêutica, que visava levar as pessoas a encontrar a verdade por si mesmas. Platão, discípulo de Sócrates. Platão elaborou uma teoria das formas, segundo a qual o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e eterno. Aristóteles. O mais sistemático dos filósofos gregos, Aristóteles abordou praticamente todos os campos do conhecimento, deixando o legado que influenciou o pensamento ocidental por séculos. O legado da filosofia grega. A filosofia grega não se limitou à Grécia Antiga. Seus princípios e questionamentos foram transmitidos aos romanos e, posteriormente, aos árabes, chegando à Europa medieval e renascentista. A filosofia grega é a base sobre a qual se construiu a ciência moderna, a ética, a política e a cultura ocidental como um todo. Em resumo, o surgimento da filosofia na Grécia Antiga marca uma virada fundamental na história do pensamento humano. Ao abandonar as explicações mitológicas e adotar a razão como principal ferramenta de conhecimento, os filósofos gregos iniciaram uma jornada intelectual que continua a nos inspirar até hoje. Muita paz e que brilhe as vossa luz no mundo!